Se existe alguém que quer amar Só pra escutar Você dizer, vem cá E eu sei que vai ser demais Me ligue que eu vou Se eu esqueço até pra onde tudo vai Se você me abraça um pouco mais Se o oposto atrai Oh baby, marca de amor não sai E eu adoro como você faz Mil vezes eu vou O que eu tento lhe dizer é que sempre vai valer É só voltar o filme todo dia pra lembrar de você Se por aí eu ouço seu nome Parece que sim Quase em todo lugar que eu penso em ir Até nos livros que eu li Mas nada me importa Não sei o que acontece comigo se você não vem Nem quero ver se faz sentido também Oh baby, eu sei que eu vou O que eu tento lhe dizer é que sempre vai valer É só voltar o filme todo dia pra lembrar de você É só voltar o filme todo dia Eu não sou o filme todo dia